E aí pessoal, o vídeo de hoje é um tutorial para quem quer aprender a fazer a puxada, é um movimento muito importante para quem vai chutes, enfim, qualquer movimentação que envolve flexibilidade de pernas. Recomendo que vocês tirem esse movimento baseado no tutorial que a gente já puxou um tempo atrás aí, que seria espacate frontal, quase que eu não lembro aqui agora o nome. Mais pra frente, talvez eu mesmo vou estar trazendo um vídeo só da plant, tá? Ainda não vou fazer talvez um tutorial completo, porque eu ainda estou pegando esse movimento, não tem domínio muito perfeito dele. Então eu vou treinar um pouquinho mais, mas amanhã eu vou trazer um vídeo aí com as dicas que eu consegui pegar durante esses dias, beleza? Recomendo que vocês assistam o tutorial de espacate lateral e frontal para o vídeo de hoje que é da puxada. O primeiro exercício para puxar vai ser, claro, o espacate frontal. Recomendo que vocês procurem, acabei de dizer no começo do vídeo, o tutorial aqui, lá vão ter dicas para vocês conseguirem fazer esse movimento. Se vocês não tem, não tem problema, tá? Tente pelo menos treinar a posição e forçar um pouquinho só a tua flexibilidade nesse movimento. Vai te ajudar bastante, tanto na puxada quanto em outros movimentos no futuro. A próxima variação de exercício seria a mesma posição do espacate frontal, só que a perna da frente vai ficar dobrada e você vai só encostar o pé de trás na sua cabeça, tá certo? Tranquilo, não tem nada de impossível por enquanto, né? Próximo aí, a gente só mudou a questão do lado, tá? Só para vocês conseguirem enxergar melhor. Vai ser o mesmo exercício. Recomendo que você treine com as duas pernas, tá? Não foi o caso, a gente só realmente inverteu o lado. Próximo exercício vai ser já a posição da puxada, só que agora você vai encostar só o pé na cabeça, tá? A perna não vai ficar esticada, pelo menos a perna de cima. Próximo seria a variação que a gente fez lá no comecinho aqui do vídeo, só que você vai deixar a perna de trás esticada e você vai jogar a cabeça até a perna, não o contrário, tá certo? Treine com atenção, tá? Com uma paciência ali razoável para você começar a esticar, sem pressa também, para não se machucar, que não é um movimento difícil. Essa variação que vocês estão vendo vai ser a puxada, só que com a perna esticada você não vai jogar até a cabeça, tá? Com o tempo você vai conseguir realmente esticar a perna e puxar até a cabeça, enfim. Ficar esticadinho ali, perfeito. Recomendo que vocês treinem com atenção, não precisa também puxar diretamente para a cabeça, tá? Existem várias formas de você estar fazendo a puxada, estourando fogos aqui, sei lá porquê, tá? Várias formas de você estar treinando, então não tem porquê você estar querendo fazer exatamente como está no vídeo. Você pode fazer puxando demais ou puxando um pouco menos, inclinando ainda mais para frente, enfim. Tem também a puxada lateral, que a gente já postou um vídeo aqui no canal, eu não coloquei nenhum exemplo aqui no vídeo, mas se vocês procurarem vocês vão conseguir encontrar, tá certo? Galera, amanhã eu vou estar trazendo o vídeo aí da plant, tá? Com algumas dicas que eu consegui pegar durante esses dias, ainda não tem esse movimento perfeito, tá? Mais para frente eu vou ter também vídeo de saltos, de chutes, esse dia eu estou treinando o Swing 900 também, que seria uma base legal para o Cork. Ih, mas qual movimento? Tem um outro movimento aí que eu esqueci agora aqui, mas para frente eu vou estar postando aí com vocês, tá certo? Fique com Deus, um forte abraço para vocês, muito obrigado pela força, o Instagram ainda está na descrição, para quem curte desenhar, como eu já tinha explicado nos outros vídeos, tem uma galera que manda uns desenhos lá para mim de animes, enfim, que eu curto. Confere o link aí na descrição, tá? E tamo junto, galera. Fui! 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 Tchau.